Carol, uma mulher de 30 anos, 11 anos numa cadeira de roda, uma mulher forte, determinada, corajosa, amiga, companheira, esta sou eu. Hoje eu faço cursos, aqui na escola faço curso de massoterapia, já fiz um curso de reequilíbrio básico, faço outros cursos em outro lugar, no Projeto Rio Norte, onde eu faço inglês, libras e preparação para concurso. A dança foi adaptada entre eu e o Elio, onde nós conseguimos, no ritmo da música, nos adaptar um ao outro, um dando auxílio ao outro e deixando levar, deixando a dança, a música, o ritmo, tudo nos levar, não nos impedindo de dançar. Eu acho que a adaptação, a curiosidade e, principalmente, não colocando entre nós os obstáculos, mas sim os desafios. Eu fui ao acidente de carro, há 11 anos atrás. Na época que eu tinha 17 anos, ia completar 18 em junho, foi em abril de 2000, dia 23. E eu estudava, trabalhava, tinha uma vida normal, tinha planos, sonhos, até que nesse dia, por um instante, parece que foi tudo interrompido. Mas depois que eu fui passando, eu fui mostrando que não, que eu tinha tempo de recuperar. E é o que eu faço hoje. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me adaptar à minha situação. Eu aprendi a ver as pessoas com outro olhar, com um olhar de respeito, de admiração. Eu aprendi muita coisa. Eu já era uma pessoa, já era uma pessoa que respeitava bastante as pessoas, as pessoas com deficiência. E depois que eu fiquei assim, eu vi muito, muito falso. Que, no caso, se alguém quer, alguma pessoa, que adquire alguma deficiência, ou que já tem, que tenha determinação, não desista. Pois, enquanto há vida, há esperança. Hoje, como estou fazendo os cursos, tenho muita vontade de, estou em busca disso, aliás, fazer faculdade de Direito. Quero muito ser uma advogada, lutar pelo Direito de Igualdade, de Inclusão. Estou fazendo os cursos para me aperfeiçoar, principalmente cursos que falam de outras deficiências, tipo Libras, falar da comunicação, já fiz o braio, que acho muito importante também saber ler e escrever. Então, são esses os meus projetos. Fazer os cursos, me adaptar, me qualificar e fazer a faculdade. Não, foi a minha primeira palestra, a primeira experiência como palestrante. Lá eu falei sobre a superação e a valorização da vida. Lá eu comentei sobre o que me aconteceu, o que eu faço hoje, os meus planos para o futuro. E foi muito bom. Foi muito bom poder passar para as pessoas as minhas experiências de vida. E ver nelas, em cada uma, o olhar de admiração. Pois, mesmo sendo deficiente, tendo uma deficiência, eu estou indo em busca de muitos sonhos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto